MAMA SURPRISE Minha linda porquinha da Índia que espera três bebês porquinhos. É só arrumar a casinha dela com a palha de brinquedo, pentear os lindos pelos com o pente especial e dar muito carinho. O coração dela vai ficar rosa. Agora espera um pouco. E olha só, os bebês não param de chegar. São três lindos irmãos de porquinho da Índia. E tem presentinhos pra cada um deles. Essa bebê vai se chamar Amora. Qual vai ser o nome dos seus bebês?